E aí galera, tudo bom? Bom dia pra todos Estamos aí novamente Tô um pouco resfriado, tô tudo na garganta Mas vamos tentar levar a música que o nosso amigo aí pediu Pra mim, né? Mas você vai mandar, né? É, me espere aí Já doeu Só maior É maior Mas hoje não dá E menor E menor E menor Tanto vi E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E meu coração te expulsou Não tem mais Dó maior Você tá fácil Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem sim Se tem que viver Se tem que viver Você me deu aula de como aprender a te esquecer Não é mais, não é mais, a minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número 1 da minha vida Sim, sim, sim Tô escorado na mesa, confesso que eu quase caí na cadeia E esse gassão da dança vixazima saideira Já vi o meu desespero, lembrou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado e me mudou pra mim no modal A primeira música nem acabou e já tô dando pra gente, não acabou Celular na mão, mas ele não tá comprando Se fosse desgraçado, a sua voz é desligada A sua voz é desligada Essa mão tá me reta do que me coração não aguenta E você me arrebenta E o coração não aguenta O centro aumenta Valeu, Deus abençoe todos aí, tamo junto É nóis